Vai, Patrícia, vai! Ei, Caio! Ei, Caio, vem cá, pô! A Patrícia quer te quer, pô! Vem cá, Patrícia! A Patrícia te quer, Caio! Ei, Caio, não foge não, Caio! Vem cá, Caio! A Patrícia, Caio! Ei, Patrícia! O Júlio, o Júlio, o Júlio, Patrícia! Vem cá, Júlio! Ei, Júlio, vem cá, Júlio! A Patrícia quer falar contigo! Ei, Patrícia, o que tu quer com o Júlio? O que tu quer com o Júlio? Fala aí! Olha a boca daquele! Ela quer ter um filho contigo, Júlio! Ei, Júlio, vem cá, Júlio! Vem cá, Júlio! Fala aqui! O que tu quer com a Patrícia, Júlio? Ela quer ter um filho contigo! Vem cá, pô! Oi, senhora! O que você está vendo, senhora? Você me dá! Ei, Júlio, vem cá, Júlio! Espera aí! A Patrícia vai chamar vocês dois, Júlio! Espera aí! Patrícia, o que tu quer fazer com o Júlio, Patrícia? Quer beijar na boca dele, né? Ei, Júlio, a Patrícia quer beijar na tua boca, Júlio! Ei, Júlio, a Patrícia quer beijar na tua boca, Júlio! Eita, não! E aí, Patrícia, Júlio! Tá no YouTube aí agora! Agora aí, vocês dois juntos ali, ó! Vai, Patrícia! Atrás do Júlio! Espera aí, Júlio! A Patrícia te quer! E aí, meu patrão?